9 graus Nossa, tá um calor Uhum É que a gente tá andando Telefono Você vai cantar no colégio de pop-team É que tem o 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 que tem. Ósea, vem e comida? É. Não, é não, eu vou te dar comida para o que tem o que tem? Uou, vieram um catering e ele trae comida a gente. Òé. O qualito que é o Lebensé. E aí, e aí este... Aí, aí, lá. Aí, 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 é, tá borrada por todos os lados. E aí, atrás está a barraba, aí, já stay lá. Se dá a barraba, se tem o que é o se tem. É, depois que você vai ver os lugares. A CIDADE NO BRASIL